Respondendo as minas no Tik Tok, essa aqui? Por que vocês mijem fora do vaso? Porque a minha pica não vem com a mira. Falando com total honestidade, só balançar depois de fazer xixi é o suficiente mesmo? Não, eu passo a minha pica no gato pra secar. E quando só tem a mictória nos banheiros? Vocês têm vergonha de fazer xixi um do lado do outro? Porque dá pra ver tudo, né? Depende, se eu for com um amigo meu, eu seguro na pica dele pra dar uma fortalecida no corpo. Quando vocês vão se depilar, vocês usam a mesma gilete que vocês usam a barba? Lógico, caralho, a porra do meu gilete é multifunções, velho. Ele raspa o sovaco, o saco e o cabelo da minha mina, se ela fazer merda. Perguntas que ainda não foram feitas pros meninos. Mas eu duvido que não vai ter sido feita essa porra. Vocês preferem as atletas ou as artistas? Prefiro as casadas. Garotas que sabem cantar, são mais atraentes? Sim, elas gemem, mas é gostoso. Vocês gostam quando as garotas respondem o story de vocês? Mas que porra de pergunta é essa? Gloss pra vocês, é algum problema? Não, nenhum, minha pica fica brilhando depois. Você já tá... Ai, meu Deus, que doente. Pode falar com um amigo seu por causa de alguma garota? Sim, toda semana eu ia na casa de um amigo meu pra mamar a pica dele, daí ele começou a namorar e a gente falou e te falou. Você tá em uma festa. Qual o tipo da garota que mais te atrai? A que tá de mão dada com algum cara. Eu tenho uma... Mano, o cara vai falar da puta, mano. É pros homens. Eu também tenho uma pergunta. Por que a senhora tá vermelha da cor do meu saco? Por que vocês geralmente pedem pro amigo de vocês chegar na gente por vocês? Só retardado faz isso. Por que vocês pedem foto de agora? Vai que você está no banho e manda uma foto pelada pra nós. A menina ser inteligente deixa ela mais atraente ou vocês ficam inseguros quanto a isso? Nenhuma mina inteligente ficaria com merda que nem eu. Por que vocês somem, tipo, por duas semanas e depois voltam a falar com a gente como se nada tivesse acontecido? Geralmente isso acontece quando a mina acaba atrasando a menstruação. Daí o cara sombra e só volta depois de ter a menstruação de você. Faz sentido, né, mano? Faz sentido, pô, se a menstruação descer, aí o cara fala, não vou nem ligar, vou nem mandar mensagem, tá ligado? Aí desceu, agora sim, agora dá pra tentar de novo. Para garotos parte 1. Meninas, vocês comentem aqui. Garotos, vocês façam dueto. Caralho, meu. Fizona, viado. O tamanho do nosso cabelo importa? Importa. Cabelo curto e não dá pra puxar. Qual o encontro perfeito? Boa. Solto ou preso? É, depende da ocasião. Vocês namorariam mulherzinha? Realmente tem que ter fim da ocasião, né, Trama? Quando é um amatório, é bom, preso, né? Que fica melhorzinho pra segurar. Agora, se for um de quatro de leves, né? Tem que ser um negócio mais puxante, né, minha Trama? Tem que ser solto. Olha isso, te assusta. Não, prefiro que seja da Gaviões da Fiel. Por que vocês mentem tanto? Ah, porque é só os homens que mentem. Por que vocês não lavam as cuecas de vocês? E vocês usam o avesso, do avesso, do avesso? Na cadeia só tem uma. Por que vocês já querem algo a mais no primeiro encontro? Porque eu paguei pra isso. Oh! Eu paguei! Caralho, doente, mano. Meu Deus, meu Deus. Esse cara é louco. Esse cara é louco, minha Trama. Levei doido. Manda gema aí, desgraça. Manda as porra aí. Valeu, Ivanildo, Marte, por mandar uma geminha. É nóis. Caralho, mano. Estou na minha cabeça, eu acho. Cara, não estou conseguindo ver nada sem Ox mais, velho. Tá, cadê? Cadê? Mas cadê, troco, pinha? Cadê a parte 2? Não tem parte 2 aqui, não, porra? Cadê a parte 2, doido? A parte 2 tem que estar acima desse aqui, né? Eu assisti esse. Cadê a parte 2? Pesquisar? É. É esse aqui? Uai, viado. Uai, cadê a parte 2? Tem esse aqui, tem esse aqui, ó. Uai, mas a parte 2? Oxi. Mas a parte 2, tropinha. A parte 2 postou antes da primeira? Pera, que porra é essa? Essa aqui é a parte 1, a parte 2 a gente já assistiu, duende. Perguntas para os garotos, parte 2. Meninos respondam em duetos e as meninas comentam. Vocês percebem quando as nossas unhas estão pintadas? Não. Vocês acham que as mulheres ficam mais atraentes de salto ou tênis? Pelada. Por que vocês flertam com várias ao mesmo tempo? Eu ia responder. Eu ia responder que depende da roupa, tá ligado? Pelo mesmo motivo que eu peço o lanche com 3 hambúrguer. Que vocês entendem dos nossos dramas e surtos. Eu entendi o que eu peço. Por que vocês flertam com várias ao mesmo tempo? Pelo mesmo motivo que eu peço o lanche com 3 hambúrguer. Que vocês entendem dos nossos dramas e surtos. Vocês são tudo retardados. Qual é a claridade que vocês mais gostam na gente? Eu vou ser cancelado se eu responder. Preferem garotos surtadas ou mais tranquilonas? Bom, vamos lá. Surtada, teve um caso que aconteceu agora recentemente de uma mina que pegou o celular do cara. Tinha uma mensagem convidando o cara para uma festa. A mina pegou uma faca e matou o cara. Depois ela viu que na mensagem que estava convidando o cara para uma festa, também estava convidando ela. Então, não preciso responder, né? Lógico que eu prefiro a surtada, né? Mal morto com uma faca. Vocês realmente gostam de ser ignorados? Eu pensei que ele ia falar que eu prefiro as quietinhas, mas tomar no cu. Uma facada. Vocês realmente gostam de ser ignorados? Quem que gosta de ser ignorado? Que bosta é essa? Por que vocês não conseguem ser diretos com o que sentem? Porque eu não sinto nada. Vocês gostam quando a gente manda foto do nada? Se for pelada, sim. Por que quando a garota se declara, vocês fogem? Porque a missão já foi completa. Tem imagem que eu falo. E vocês têm... Passou de fase? O que vocês acham que é? O que vocês acham que é isso? Um pau de borracha. Ok, isso. Vibrador. Silicone. Que porra é essa? Parece um cachimbo de crack. Perfume. Geladeira. Gelade... Parece uma geladeira essa merda. Bom, eu respondi aqui as perguntas das minas e eu vi que tem uns caras que faz perguntas pras minas também, só que eu achei meio merda as perguntas que eles fazem. Então eu resolvi eu mesmo fazer as minhas perguntas, postar no TikTok e ver se alguma mulher lá vai ter coragem de responder. Eu vou mostrar pra vocês aqui quais são as perguntas e vou deixar o link na descrição pro vídeo do TikTok que eu vou postar. E aí vocês vão lá e marcam as minas pra elas responder. Eu duvido que alguma responda, mas tudo bem. Então, perguntas para as meninas, parte 1. Muito pesado. Duvido que alguma responda. Vamos ver nos duetos. O que vocês pensam quando vocês vão abraçar a gente e a gente tá de pau duro? Vocês cospe ou engole? O que um cara tem que ter pra conquistar vocês? O que vocês acham quando vocês terminam com o cara e os amigos dele dão em cima de você?